Meu nome é Viane, meu terceiro filho e estou ansiosa para ir ganhar bebê agora no Hospital Estivadores, que está todo mundo contando com esse hospital e vai fazer muita diferença aqui para a gente de Santos. Então, estou bem ansiosa e espero que dê tudo certo para todas as outras mães também. Vai estar super bem atendida, vai estar todo mundo olhando por ela lá. Estou bem feliz, vou falar a verdade, estou bem feliz por estar indo para lá. O Matheus vai ser bem recebido. Obrigado. Obrigado.